Você será a pessoa mais rica e próspera da tua família. Não compartilhe com ninguém. Não revele até que essa previsão se cumpra. O Divino me mostrou duas circunstâncias que ocorrerão em tua vida ainda neste ano. Elas te elevarão do patamar financeiro em que te encontras hoje e te levarão a um nível que jamais imaginaste, com abundância e riqueza. Escute com atenção. Permita que tua coragem supere teu medo. Fique comigo até o final. E eu revelarei quais são essas duas situações. Deus utilizará para mudar o curso de tua trajetória. E isso é tão empolgante que arrepiará todo o teu ser. Se não acreditas, respeito-te e podes sair deste vídeo. Mas se realmente crês e tua fé trará o teu milagre, eu tenho certeza disso. Nos comentários deixe teu nome. Siga-me para receber revelações divinas diariamente. Clique aqui no coração para me auxiliar. Deus atenderá uma causa impossível em tua vida para te honrar. Pois alguém entrou nesta revelação. E Deus me diz que tua vida será transformada. Será como uma série, como um conto de fadas, o que irá acontecer. E muitos incrédulos, muitos céticos, se converterão porque o testemunho que viverás será grandioso. Revela-me que já enfrentaste muitas provações, principalmente financeiras, e muitas humilhações. Isso é um claro sinal de que quando Deus testa, é porque Ele deseja aprovar e honrar. E Deus me revela que há duas situações que ocorrerão nas próximas semanas, nos próximos meses, que mudarão o rumo de tua trajetória. Pois Deus me diz que tens um coração grato. Foste fiel no pouco e não envergonhaste o nome de Deus, quando tudo e todos estavam contra ti. O Senhor me diz que a primeira situação é um sonho profético. Deus revela que Ele colocará em tua mente um projeto, um projeto multimilionário que surgirá por meio de uma ideia que Ele te inspirará enquanto dormes. Eu sei, não sei qual é o projeto, mas sei como funcionará. Pois Deus me diz que será por meio da internet que enriquecerás. Não sei como, não sei o que farás, mas será na internet que alcançarás riqueza. Assim diz o Senhor. E o processo será rápido. A segunda coisa, a segunda situação, é que quando começares a divulgar esse trabalho, essa ideia,